Música Metida de bola do Fevinho para a corrida na do meio da Vadeira Em cima do Indemar pode mandar o charuto da Ionho no lance Minha Nossa Senhora Pelas barbas do profeta Eli Coimbra O Carlos Alberto Dias não acredito Aro, 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 aro Estamos no Japão Mais precisamente no estádio Zaidama Eu sou Silvio Luiz E Mauro Bedson Está comigo para mais uma transmissão Coletou a Copa e GPS Você perdeu o tempo da bola Então liga aí Se liga meu filho Danilo Jorge Henrique Passar o rodo nele Espeta bonitão Espeta A Duda Nossa O moleiro ficou esperando o que? A banda passar Tira na cobrança e pode tirar o primeiro zero do placar Ah não Tem que caprichar mais Isso mesmo Marando Manda ali para o meio do pagode Meteu com o Corunto Mera E balançou o capim no fundo do gol Cá estamos nós na cidade do Porto É o estádio do Nudeão Eu sou o Silvio Luiz E o Mauro Beto depois de tomar o vídeo do Porto Me ajuda nesta transmissão Olá Silvio É um prazer de ofício estar com você Pelo amor da minha netinha e dos meus filhinhos também Foi derrubado dentro da área Juizão vai marcar Penalidade máxima O pênalti está marcado E o amarelo vai ser apresentado Que entrada feia Juizão não quis nem discutir Meteu a mão no bolso e vai amarelhar o cidadão Comunicão Manda o sapato direto daí Capricha nela Tava tudo arreganhado para ele fazer Abriu a caixa de ferramenta em cima dele Nossa eu nunca vi de ser armar um cara com essa categoria Balançou o capricho no fundo do gol Olha Eu acho que agora já dá para beijar a viúva Não dá não? E fechar o caixão Cadê ele? Oh bonitão Exagerou Exagerou Vai tomar amarelo Quer ver? Quer ver? Pronto Senhoras e senhores Tutti mundi chunti Estádio Giuseppe Meaza Eu sou Silvio Luiz E hoje ao meu lado mais uma vez Esse senhorito Mauro Betten Que ainda vai a mancharem E leia a milha dele Jogou para a área É Foi, 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 foi dele Está 1 a 0 O 0 a 0 não ficou muito tempo no placar hoje Cristiano Ronaldo O que que eu vou dizer lá em casa? A chance era boa Pena que perdeu A finalização saiu como deveria Neymar Oh, alguém tem que aparecer para ajudar o menino Nossa, está difícil de entrar nessa cozinha Toda fechadinha a defesa O lance cada vez mais decisivo Soltou o bambu A finalização saiu como deveria A finalização saiu como deveria